Olá, bem-vindo ao canal Inglês com Filmes. Neste vídeo, vamos analisar uma cena do filme Avengers Infinity War, no Brasil conhecido como Vingadores Guerra Infinita. Nesta cena, o vilão Thanos conversa com o Doutor Estranho sobre seu objetivo de conquistar as joias e o que fará após concluir essa missão. Então, vamos assistir esta cena com legendas em português. Você é um profissional. Eu sou um survivor. Ele quer matar milhões de milhões de milhões de milhões de seis eu poderia simplesmente descer minhas dedos. Eles todos vão existir e eu chamo isso... ...mereço. E então o que? Eu finalmente resta e vejo o céu no universo de um universo. Agora, a mesma cena com legendas em inglês. E o que eu preguntei veio a passar. Parabéns, você é um profissional. Eu sou um survivor. Quem quer matar milhões de milhões. Com todas as seis ferramentas, eu poderia simplesmente descer minhas dedos. Eles todos iriam existir e eu chamo isso... ...mereço. E então o que? E o que eu preguntei veio a passar. 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 Quanto a pronúncia... E o que eu preguntei veio a passar. 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 Parabéns, você é um profeta. Meus parabéns, você é um profeta. Pronunciamos. Congratulations, you're a prophet. Congratulations, you're a prophet. Eu sou um sobrevivente Pronunciamos I'm a survivor Who wants to murder trillions Ao pé da letra significa Quem quer assassinar trilhões Mas é claro, adaptamos para Que quer matar trilhões Que quer matar trilhões Pronunciamos Who wants to murder trillions Who wants to murder trillions Who wants to murder trillions With all six stones I could simply snap my fingers With all six stones I could simply snap my fingers Com todas as seis joias Eu poderia simplesmente Estalar meus dedos Com todas as seis joias, eu posso simplesmente estalar os dedos. Pronunciamos. Todos eles deixariam de existir. Eu chamo isso de misericórdia. E todos eles deixariam de existir. Isso seria misericórdia. Pronunciamos. Eles todos deixariam de existir. Eu chamo isso de misericórdia. Eles todos deixariam de existir. Eu chamo isso de misericórdia. Eles todos deixariam de existir. Eu chamo isso de misericórdia. Eles todos deixariam de existir. Eu chamo isso de misericórdia. Eles todos deixariam de existir. Eu chamo isso de misericórdia. Ao pé da letra E então, o quê? Mas é claro, adaptamos para E depois? E depois disso? E depois, o quê? Eu finalmente descanso E eu descansaria finalmente Pronunciamos Podemos traduzir para E observa o nascer do sol em um universo grato Ou também poderemos traduzir para E assista o sol nascer em um universo agradecido Veria o sol nascer em um universo agradecido Pronunciamos And watch the sun rise On a grateful universe And watch the sun rise On a grateful universe Ao pé da letra significa As escolhas mais difíceis requerem as vontades mais fortes. No português, podemos adaptar para As escolhas mais difíceis requerem determinação forte. Pronunciamos The hardest choices require the strongest wills. 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 I think you'll find our will equal to yours. Ao pé da letra significa Eu acho que você vai achar nossa vontade igual a sua. Mas é claro, adaptamos para Você vai perceber que nossa determinação é igual a sua. Pronunciamos I think you'll find our will equal to yours. I think you'll find our will equal to yours. I think you'll find our will equal to yours. I think you'll find our will equal to yours. Our Our Nossa Pronunciamos Our 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 Agora vamos assistir esta cena completa sem legendas. Note se agora ficará mais fácil de compreender. And what I predicted came to pass. Congratulations. You're a prophet. I'm a survivor. Who wants to murder trillions. With all six stones, I could simply snap my fingers. They would all cease to exist, and I call that... Mercy. And then what? I finally rest, and watch the sun rise on a grateful universe. The hardest choices require the strongest wills. I think you'll find our will equal to yours. Our One One ecidental Se este video te ajudou, clique no joinha e comente aqui embaixo com qual filme você quer aprender inglês aqui no canal. E se você ainda não assistiu a nossa playlist de Vingadores Guerra Infinita, Entra aqui no nosso canal e já acessa a playlist Guerra Infinita. Tem mais de 10 cenas deste filme para você aprender inglês. Corre lá. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar as notificações. Toda semana tem vídeo novo por aqui. Fique ligado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho